E galera, é o seguinte, tá ventando muito lá fora, pode ser que alguma coisa estrague esse jantar romântico que eu tô preparando pro meu pai e pra minha mãe, então a gente vai fazer aqui, a gente só tem um problema, a gente não tem fósforo pra acender a vela, tá? Porque aqui é tudo de indução, mas olha como é que tá ficando isso aqui, vai faltar um baldinho de bebida, vai faltar um baldinho, mas a Florinda vai adorar isso aqui e vai dar lancha, segura que hoje você não vai aguentar o furacão Florinda não, eu tenho certeza que ele não vai aguentar o furacão Florinda hoje. Olha lá, isso é um detalhe galera, isso é um detalhe, eu vou fazer questão de servir eles o primeiro pedaço e é lógico que depois eu e a Bela e o Noah, ó, vamos passear, né gata? E deixar os dois aqui curtindo esse jantar romântico dele e falta a Coca-Cola do velho da lancha que eu vou servir também, vou pegar tudo certinho. Bom, vamos colocar pra assar que daqui a pouco eles estão chegando.